O anúncio oficial do investimento reuniu a diretoria da empresa japonesa e autoridades políticas, entre elas o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. São 700 milhões de reais. A AGC é a maior fábrica de vidros planos do mundo. A fábrica vai se destinar à indústria automobilística e à construção civil. 500 empregos diretos, fora os empregos indiretos. É uma grande conquista para Guaratiguetá, que vai beneficiar toda a região do Vale do Paraíba, as cidades vizinhas, o Vale Histórico e o Estado de São Paulo. Após o discurso, Alckmin assinou a aprovação do Protocolo de Intenções do Investe São Paulo, programa do governo que visa facilitar a abertura de novos empreendimentos e anunciou que a educação será uma das prioridades na região para garantir mão de obra qualificada. Se a gente for verificar, hoje o desemprego está ligado a baixa escolaridade. Nós vamos oferecer o EJA, que é a escola de jovens e adultos, para ele poder tirar o diploma do ensino médio. Depois ampliar as ETECs e fazer os cursos de acordo com a necessidade do mercado de cada cidade ou região. De acordo com o prefeito Júnior Felipo, Guaratiguetá está preparada para receber a multinacional japonesa e assaltou que a cidade foi escolhida entre 21 municípios. E o grande diferencial foi aquilo que o governo do Estado de São Paulo conseguiu proporcionar no que diz respeito ao ICMS. E Guaratiguetá, o grande atrativo, a área e a infraestrutura vai ser revertida para a empresa conforme eles começarem a fazer a contribuição de ICMS. A empresa prevê a instalação do complexo em fases a partir de 2013. Em 2016, a expectativa é de que cerca de 220 mil toneladas de vidro plano equipem meio milhão de veículos. Para selar o casamento entre os países, a cerimônia seguiu a tradição brasileira, ao ritmo de carnaval.